Olá, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem. Hoje eu estou aqui porque nós chegamos aos mil inscritos. E eu vim aqui agradecer de coração a vocês que seguem o meu trabalho e que faz parte deste canal. Mas nós não vamos só celebrar os mil inscritos. Hoje também é dia dos professores, então eu vou deixar aqui o meu abraço apertado, e meus parabéns, que Deus continue abençoando a jornada de cada professor. Então para comemorar os mil inscritos e o dia dos professores, nós vamos fazer um sorteio. E esse sorteio é de recursos pedagógicos feito pela professora Larissa Muriel. E é ela que vai mostrar para vocês o brinde que vai ser sorteado. Olá pessoal, eu sou a professora Larissa Muriel. Eu tenho um canal aqui no YouTube de Arte e Companhia Larissa Muriel. Eu e a professora Pathy nos reunimos para fazer um sorteio. O sorteio será dessas três peças aqui, três recursos pedagógicos. Essa aqui é a galinha do vizinho, que tem os números dentro, para você cantar a musiquinha. Essa é a... fui morar numa casinha para você cantar a música e mostrar os personagens. E esse daqui é um jogo das vogais que vem com as figuras dentro, para você colocar nos lugares corretamente. Como vai funcionar o sorteio? Será postada uma foto oficial no meu Instagram, artecompanhia.larissamuriel. E nós vamos deixar tudo aqui na descrição para vocês. Lá na foto oficial vai ter as regrinhas. Vai seguir os dois Instagrams, o meu e da professora Pathy. Vai marcar duas professoras em cada comentário. E pode comentar várias vezes. E também se inscrever no nosso canal. Nós vamos deixar os links lá na bio do Dica do Instagram para vocês seguirem. Tá bom? E qualquer dúvida é só deixar aqui no comentário, que nós vamos ler e vamos responder todos vocês. Tá bom? Feliz dia do professor. Esse é o nosso presente dia dos professores para vocês. Espero que vocês gostam, curtam e compartilhem essa novidade aí com a rede de vocês, com os professores que vocês conhecem. Um beijo e até a próxima. Tchau! Tchau! E boa sorte! Então é isso. Espero vocês no dia 22 lá no Insta da Larissa, porque nós vamos fazer uma live juntos para ver quem vai ser o ganhador desses recursos pedagógicos. Um beijo e até a próxima!